Três dias depois de Jesus quer ter sido crucificado, Maria Madalena vai ao sepulcro. De longe ela se aproxima e já vê a pedra que cobriu o túmulo fora do lugar, talvez ela deve ter pensado, tem alguma coisa errada acontecendo e as vezes é assim na vida da gente, se a gente for olhar as coisas acontecendo com os olhos humanos a gente pode até pensar que tá fora mano, de ordem, tá acontecendo as coisas que não era pra acontecer, por isso que a gente precisa desenvolver mano, a habilidade de ver as coisas de Deus com os olhos da fé, só assim a gente consegue entender que tudo tá acontecendo de acordo com os planos de Deus. Naquela hora ali mano, a pedra arrastada não tinha nada de errado mano, tava tudo acontecendo de acordo com os planos de Deus, Maria Madalena vai se aproximando aí que ela surta mano, aí que ela surta, que ela procura o corpo de Jesus e não encontra, cadê o corpo do meu mestre? Talvez mano, se fosse eu lá mano, vendo Jesus Cristo sendo crucificado mano, com certeza mano, abalaria meu psicológico, talvez eu nem lembraria da promessa que ele tinha feito que depois de três dias a gente se reencontraria novamente. Ah mano, mas Deus mano, ele é tão bom que ele sempre dá um jeito de fazer a gente lembrar do propósito, lembrar da promessa, aí aparecem dois anjos de branco mano, dois anjos mano, e fala mulher, pra que você tá procurando entre os mortos? Aquele que tá vivo. Um beijo em seu rosto, Jesus aceitou, perante nós se fez inferior, era falsa acusação, mas ele se calou, deixou o homem achar que era superior, cuspiram em seu rosto e sem nenhum porquê, disseram ele é culpado, e ter que morrer, até quem esteve ao seu lado. Disse não, não conheço esse homem, e quem podia fazer algo, lavou as mãos. Jesus foi condenado, foi chicoteado, foi presenteado com a coroa que o fez sangrar, foi crucificado, morto e sepultado. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos, crucificar o cordeiro e no terceiro dia ressurge o leão. Ele sabia a vergonha, em que seria exposto, sabia que o trairiam, lhe dando um beijo no rosto, sabia que colocariam pra fora toda maldade, sabia que o bateriam. Sem dó, sem piedade, milhões de anjos de guerra, portando escudo e espada, a ordem da voz de comando, era que não fizessem nada. Lhe colocaram prego nos pés, colocaram prego nas mãos, crucificaram o cordeiro e no terceiro dia ressurge o leão. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos, crucificaram o cordeiro e ressuscitou o leão. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos, crucificaram o cordeiro e no terceiro dia ressurge o leão. Quando a voz do mestre chama, a carne sangra, confronta a natureza humana de um pecador. Mas quando a alma clama, comparado a conhecer Jesus, tudo que antes valia perde o valor. Tudo passará, tuas palavras ficarão, se ninguém puder falar, então as pedras clamarão. Para combater até o fim, é preciso suportar o peso do envi a mim. O velho homem morreu, e no lugar um novo homem nasceu. E pra buscar primeiramente o reino de Deus, é necessário que Cristo viva em mim. Em mim não viva eu, e eu não tenho mais pra onde ir. Mesmo se eu quisesse da presença do meu mestre, eu não posso fugir. Eu não tenho mais pra onde ir. Mesmo se eu quisesse da presença do meu mestre, eu não posso fugir. Eu não tenho mais pra onde ir. Mesmo se eu quisesse da presença do meu mestre, eu não posso fugir. Eu não tenho mais pra onde ir. Mesmo se eu quisesse da presença do meu mestre, eu não posso fugir. Deus é bom demais E de todas as partes do texto Que eu me imagino um presente É a hora que Jesus aparece Pra Maria Madalena Ela vê Jesus do jeito que ele é Glorificado E ela grita Mestre Ah, mano Eu acredito nessa geração Eu acredito numa geração Que anseia pra esse momento, mano Uma geração que crê de verdade Que o nosso mestre tá vivo E sonha em estar com ele na mesma mesa, mano Sentado no mesmo lugar É Marca de prego nos pés Marca de prego nas mãos Crucificar o cordeiro Ressuscitou o leão Marca de prego nos pés Marca de prego nas mãos Crucificar o cordeiro E no terceiro dia Ressuscitou o leão Ressuscitou o leão Ressuscitou o leão Ressuscitou o leão